Erva-cidreira, boldo, açafrão, babosa, cavalinha, hortelã. A lista de plantas utilizadas para prevenir ou tratar doenças é extensa. Famosas na medicina popular, essas plantas vêm sendo estudadas por cientistas há muito tempo. Mas será que os benefícios dessas plantas foram comprovados pela ciência? Para responder a essa pergunta, viemos ao centro de referência em práticas integrativas e complementares, o CREMIC, antigo hospital de medicina alternativa. Aqui encontramos muitos pacientes que aderiram ao tratamento com medicamentos à base de plantas. O remédio natural é melhor do que esses remédios de farmácia, né? E o resultado é muito bom. A dona Janete, que tem 84 anos, ela teve uma isquemia, ficou sem andar, fez o tratamento com a medicina convencional e veio parar aqui há 4 anos. Por quê? Porque foi aqui que me indicaram onde eu encontrei minha saúde. O que mudou? Mudou tudo, mudou tudo. Mudou o modo de eu viver, eu não andava, comecei a andar, tá entendendo? Comecei a fazer fisioterapia, encontrei amigos, muitos amigos aqui dentro, consegui tudo. Que tipo de tratamento que a senhora faz aqui? Aqui eu faço a aurícola, faço a acupuntura. São vários? Vários tratamentos que eu faço aqui. Então a medicina natural auxiliou muito a senhora? Muito, muito. E para conhecer as plantas utilizadas na produção dos medicamentos do hospital, que é mantido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, viemos ao horto, onde as plantas são cultivadas. Quem nos acompanha é a diretora técnica do hospital. Nesse canteiro, nos deparamos com a erva cidreira, ou capim santo, como é conhecido. Muito conhecida, essa planta é de fato um santo remédio. É uma planta muito comum, muito utilizada pela população, também chamada de capim-limão, ou capim-cidreira. Então ela tem uma ação principalmente calmante e digestiva. As pessoas usam muito pós-almoço, porque às vezes a pessoa não tem uma boa digestão, então ela tem uma ação digestiva boa. E também se a pessoa for ansiosa, é uma planta muito boa como calmante natural. Tem algum alerta, quais os cuidados para o consumo dessa planta? Bom, toda planta medicinal não deve ser utilizada em excesso. Se você utilizar ela por um tempo muito prolongado, ou então uma dose muito alta, tem muito costume, as pessoas falam, ah, fitoterapia, planta medicinal, homeopatia, pode usar porque não tem problema nenhum, tem efeito colateral. Não é bem assim. As plantas medicinais possuem substâncias químicas, então elas não podem ser usadas em excesso. Então se você utilizar na dose correta, por exemplo, no caso da erva-cidreira, do capim-limão, em torno de umas 3 xícaras por dia, que seria o ideal. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Esse tempo é muito individual, de pessoa para pessoa. Mas normalmente se recomenda, pelo menos a pessoa se vai usar o chá, ela usar por um mês, depois ela alternar com outra planta. Agora, no caso de uma indicação médica, indicação de um profissional da área de saúde, especialista na área, ele pode usar por um período maior, desde que seja feito por um acompanhamento profissional. E o boldo, ele funciona mesmo? Essa planta aqui, que é o boldo, é uma das plantas muito utilizadas, principalmente depois que a pessoa come muito, exagera na bebida, normalmente recorre ao boldo. Doutora, é lenda ou não a história de que o boldo funciona para questões digestivas? Não, realmente o boldo é uma planta já usada, inclusive para os nossos avós, é uma planta muito antiga, muito utilizada. Ela tem uma ação digestiva boa e hepática, então realmente não é lenda, realmente é uma planta já estudada e comprovada esses efeitos. No caso de problemas de estômago, problemas do fígado, realmente ela tem os efeitos? Tem os efeitos muito bons, só que, como a gente já disse antes, a questão da dose, a quantidade que vai ser usada, e o tempo de uso. Se usar por muito tempo, aí vira um veneno? É, toda planta, né? E o boldo tem uma certa toxicidade, se você usar em excesso, numa dose exagerada, ou durante um período muito prolongado, ela pode comprometer o funcionamento hepático e digestivo. Na dose certa, o boldo, então, é um santo remédio? É um bom remédio. Exagerou na comida, na bebida, o boldo funciona? Certo, tomar dentro, com a orientação de um profissional, para que ela tenha segurança na utilização. O que seria, por exemplo, uma indicação segura? Quantas folhas, por exemplo, para uma pessoa que está querendo ali resolver um problema de um excesso de bebida, de comida, quantas folhas, por exemplo, seria uma dose ideal? Normalmente, a gente recomenda da planta seca, numa porcentagem de 5 gramas para 100 ml de água. No caso da fresca? Da fresca, você pode usar mais ou menos de 5 a 10% também, dessa planta, quer dizer, de 5 a 10 gramas para 100 ml de água. Então, na verdade, colocariam as duas, três folhas para cada... Para fazer uma infusão, né? A infusão, você vai ferver a planta, ferver a água e vai despejar toda a planta ali no recipiente que você vai utilizar. Deixa em mais ou menos 5 a 10 minutos e depois vai filtrar e tomar. Agora, aqui em Goiás, tem o hábito de esfregar a folha do boldo e colocar água. Essa fica muito concentrada. É um processo também utilizado de maceração que a gente... Uma vez, de vez em quando, não tem problema. Não, você pode usar tanta maceração como, como a gente chama, que é uma infusão fria, né? Ou então, a infusão quente, que é muito utilizada, que a gente chama de chá. Então, não pode tomar por muito tempo. É, o incorreto é você usar em excesso durante um período prolongado, sem orientação. O açafrão, que é o condimento muito usado aqui no estado de Goiás, principalmente, é assim que é o pé do açafrão. Normalmente, essa aqui é a raiz, a gente pode ver aqui, ó. É a raiz, isso aqui depois de seco, é moído e vira o açafrão que a gente conhece, que é muito usado na culinária goiana. É um remédio até certo ponto, né? Serve para quê o açafrão? Olha, o açafrão, ele tem uma ação muito boa na parte respiratória, né? Para gripes, bronquite, sinusite. Então, ele tem uma ação potente como antialérgico, pessoa que tem problemas alérgicos, é um medicamento muito bom. Também como um anti-inflamatório, para dores. Então, é um remédio realmente bem potente. Só que tem muitos efeitos que não podem ser usados em excesso. Uma planta medicinal poderosíssima, o uso excessivo pode ter uma ação na coagulação do sangue. Então, a pessoa tem que tomar cuidado, não usar durante um período prolongado, não usar durante muito tempo, sem acompanhamento profissional de um médico, de um profissional habilitado. Aí, doutora, vem aquela pergunta. Na culinária, o consumo do açafrão na culinária não faz mal? Não, na culinária não, porque você está usando um produto já numa dosagem bem inferior, você não está usando como um medicamento, mas como um alimento. Então, se você usar o açafrão assim até diariamente, não tem grandes problemas. É muito comum a gente escutar pessoas indicando o mel com o açafrão para tosse, aquela coceira na garganta, é muito comum e na internet tem muitas receitas. Qual é o risco do consumo em excesso? Olha, o mel e o açafrão realmente é muito bom na parte respiratória, mas você não pode usar, geralmente, no máximo por 10 dias. Se você usar durante um período maior, você pode ter alguns efeitos adversos que podem comprometer o tratamento da pessoa. A hortelã também é muito utilizada na medicina popular e realmente tem as propriedades que são prometidas ao longo dos anos. A gente sempre escutou isso, nossos avós, tem mesmo propriedades medicinais? Sim, a hortelã, que é a menta, são várias espécies que a gente tem no Brasil. E a hortelã tem uma ação muito poderosa na parte respiratória. Então, problemas de gripe, resfriado, infecções, às vezes até infecções de garganta. Então, ela tem uma ação boa no aparelho respiratório. E também digestiva. Até, popularmente, as pessoas costumam colocar no quibe, né? Que é justamente por esse poder digestivo que a hortelã tem. Então, realmente, ela tem propriedades muito boas. Agora, a doutora Mara estava me explicando aqui que nós, a maioria da população, tem o hábito de ferver tanto a hortelã quanto a erva cidreira para fazer o chá. Coloca as folhas na água fervendo. Só que isso não é indicado. É, o ideal é fazer a infusão, né? Que é você ferver a água e despejar sobre a planta. E deixar, geralmente, em repouso durante uns 10 minutos. Depois, filtrar para tomar. Quando ferve, o que acontece? Quando ferve a planta, no caso das plantas aromáticas, como são essas que a gente está falando, você perde algumas propriedades. Porque ela tem óleos essenciais, tem óleos voláteis. Então, ela volatiliza esses óleos. Então, você perde um pouco das propriedades. Então, na verdade, quando a gente ferve as plantas, as ervas, elas fazem menos efeito? Menos efeito. Porque você está fervendo, você está liberando alguns, principalmente óleos essenciais, né? Por exemplo, como o mentol, no caso da hortelã. E com isso, você diminui seus efeitos.